O Little SPK, ele tá com problemas. Não, mano, não vai ser hoje. Tá nem aí, mano. Olha a hora que é, rapaziada. É 10 horas, os caras tá nem aí. Tem que ser pra segunda-feira, tem que ser pra segunda-feira. Suave, suave, suave. Mas os caras estão fazendo bom planejamento. Você já falou com o Boltz? Não. Boa noite. Bom planejamento de hoje, rapaziada. Que favela nós vai invadir? Que eu tô a fim de invadir favela hoje. A fim de participar. Não. O meu hotel tá vazio. Que os mesmos estavam desde cedo aí. Deve ficar dormindo, uma hora dessa. Mano, os caras, os caras. Ô, Miquel, sabe que os caras brotou só pra fazer sabadeza contigo, né? Duas horas da tarde é bem cedo, sabe? Uma hora dessa da tarde. De favelas aí, três dias RDM, tá? Mano, foi engraçado. Os caras brotou, fez o Miquel, de danado e ralou. O Vini também me mandou mensagem aparentemente aí. Declararam férias pra ele. Nossa, que merda. A gente tá sempre nerfado, né? Foi um dos meus funcionários. Eu posso falar pra vocês? Luiz Paulo, confere aí o que foi, por favor. Infelizmente, eu vi uma coisa, não sei nem o que deve ter sido. Mas eu acho que ele, mano, atrapalhou a corrida de umas pessoas batendo no carro. É, tá louco, Débora. É bem que nós nunca...